Seja bem-vindo ao canal da H-Code, essa é a playlist de CSS3 com todas as propriedades CSS. Espero que você já tenha visto todas as propriedades que a gente já citou aí, e com certeza o seu conhecimento em CSS está evoluindo, está crescendo bastante. Vamos aprender mais uma propriedade nesse vídeo aqui, mas só depois da vinheta. Nesse vídeo vamos falar sobre a propriedade Column Gap do CSS3. Essa propriedade CSS define o tamanho das lacunas em um elemento dividido em colunas. O que significa isso? Significa o espaço entre as colunas que a gente pode aumentar, pode diminuir e assim por diante. Sobre os valores possíveis dessa propriedade Column Gap, nós temos o Length. Lembrando que o Length são as unidades de medida do CSS, então você pode usar qualquer uma delas. Você também pode usar simplesmente um valor em porcentagem. Você pode usar a palavra Normal, e aí vai ser o cálculo normal que o CSS vai fazer. Temos também o Initial, o Heritage e o Unset, que são os valores padrão de todas as propriedades. Mas sobre o valor padrão dessa propriedade, é o Normal. Então a gente já viu que quando a gente separou em colunas, houve ali um certo espaço, um gap entre uma coluna e outra coluna. Quantos pixels ou quantos porcentos? Como que foi calculado? Não sabemos. O CSS faz isso automaticamente. Nesse caso poderia ser a palavra Alto também, para manter um padrão. Provavelmente é uma propriedade muito antiga do CSS. O padrão aí na época era a palavra Normal. O valor herdado é Não, assim como as outras propriedades de coluna do CSS. Vamos lá para o VS Code e ver um exemplo prático do uso dessa propriedade. Mais uma vez eu vou aproveitar aqui o conteúdo da última aula. Vou salvar esse arquivo agora como colun-gap. E a gente já vai abrir esse arquivo colun-gap aqui também do lado do Chrome com Live Server. E eu vou fazer o seguinte, eu vou remover esse h4. Eu quero voltar aqui a ter só as colunas que a gente tinha mesmo. Não preciso mais aqui desse content h4, porque eu não tenho mais o h4. Eu posso manter aqui o estilo do 60 por 4 colunas ou por 3 colunas. Enfim, tanto faz. A gente pode manter aqui sem problema. Deixa eu dar um Overwrite aqui para ele salvar. Eu acho que isso aqui, na verdade, deve estar rodando alguma coisa que está lendo o arquivo. Terminou de ler. Pronto. Agora sim eu consegui salvar o arquivo. Beleza. E a gente vai fazer o seguinte, vou colocar aqui o colun-gap, que é a propriedade dessa aula. E eu vou falar que eu quero, por exemplo, 100 pixels de espaço entre uma coluna e outra. Vamos lá ver como está ficando então. Vou mudar aqui de 100 para a gente ver a diferença. Vou colocar 10 pixels só. Então, o gap, ou seja, o espaço entre as colunas, a lacuna entre as colunas, você pode controlar por essa propriedade. A gente pode deixar até dinamicamente, por exemplo, 10% do tamanho da minha tela. Então, nesse caso, conforme eu for aumentando, esse valor também aumenta proporcionalmente ao tamanho da minha tela. Legal? Então, e você já sabe, está gostando aqui da playlist de CSS3 exclusiva aqui no canal da H-Code no YouTube? Então, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e comenta aí para a gente saber que você passou por aqui. Não passa batido, não. A gente quer saber o que você está achando. A gente se vê num próximo vídeo. Até mais!